A população brasileira, senhores ministros, estamos falando aqui de Palmas Tocantins, esse pessoal todo que está aqui foi candidato a vereador de Palmas e cada um tem o seu motivo de estar aqui na Polícia Federal. Bom, melhor do que esconder um erro para admitir que tem credibilidade, é melhor admitir que realmente existe um erro para vocês realmente terem credibilidade. Eu estou aqui com uma das candidatas, a Rose, que foi candidata a vereadora aqui, e ela vai contar para vocês o que aconteceu com ela. Boa tarde a todos. Como ela falou, eu me chamo Rose Ribeiro. Eu estava às 17h39, eu estava com 1111 votos. Finalizou a eleição, eu estou com 58 votos. Então, nós que estamos aqui, nós queremos saber o que aconteceu. Nós queremos saber onde estão esses votos, não só meu. O meu caso é o caso que eu consegui, por Deus, ter tirado o print no momento que eu vi a quantidade de votos. Mas tantos outros que estão aqui também, que olharam, viram que estava com uma quantidade X de votos, que quando terminou a eleição estava com menos. Eu acredito ainda no Brasil e sei que ele ainda tem jeito. É isso aí! É isso aí! É isso aí! O que eu quero falar é o seguinte, Brasil, gente brasileira, nós precisamos fazer os nossos valores, os nossos princípios prevalecer. Nós precisamos que essas eleições sejam anuladas. Porque nós não tivemos o princípio da publicidade. A administração pública, ela é regida por princípios. E a publicidade é que dá direito ao candidato de acompanhar a evolução da apuração do seu resultado. O que aconteceu? O sistema abriu, iniciou a computação dos votos, depois entrou em pane, num espaço muito grande, e quando retornou, já retornou com a publicação do resultado. Então, cadê o princípio da publicidade? Exatamente! É isso aí! É isso aí! E outra coisa, estamos na frente da Polícia Federal, porque nós estamos aqui para denunciar um crime federal. Exatamente! Estamos aqui também. Eu sou a pastora Hilda, do partido PL, eu quero deixar já essa palavra dizendo que eu acredito no trabalho da Polícia Federal, sim. Eu acredito na Polícia Federal do Tocantins. Nós vamos tomar uma iniciativa, dois partidos, alguns dias atrás, um blog publicou. O partido PL e o partido DC não iam fazer candidato a vereador. Essa mulher tem uma bola de cristal para adivinhar o que pode acontecer. Nós queremos pedir a anulação, nós queremos pedir a anulação da eleição do dia 15 do ouro de 2020. Em palmas, toque a chance! Eu quero agradecer a população brasileira. Vamos em frente para anular essa eleição com tantos erros que tem aí. E quem quiser entrar em contato, telefone do Tocantins 063-984-14-5222. Rumo às eleições anuladas!